Música Começando mais um episódio da série Sabores do Nordeste, diretamente de Petrolina Pernambuco O meu nome é Guilherme Camocardi Eu sou Rafa Ribes E bom, finalmente chegamos aqui em Petrolina Pernambuco A gente estava na Bahia, né? A gente estava ali em Juazeiro da Bahia E a gente atravessou só uma ponte, bem longe, né Gui? Cara, exatamente Chegamos no Pernambuco Cara, ponte Presidente Dutra, você pode vir caminhando, obviamente a gente veio de carro Muito perto Estamos aqui às margens do Rio São Francisco, Velho Chico, que divide as duas capitais E é um lugar incrível, com muita vida Exato, cara, Petrolina vem do nome em homenagem a Pedro II, né? Dom Pedro II É isso, e aqui em Petrolina também eles têm as vinícolas Exato, cara, curiosamente aí conhecida como o Sertão da Califórnia, né? É bem parecido o clima daqui e da Califórnia, por ser seco, chover pouco, obviamente na Califórnia faz muito frio comparado aqui com Petrolina Porém, cara, tem uma similaridade assim brutal que ambas regiões conseguem obter aí duas safras anuais de uvas, tanto produção de suco de uva quanto de vinho Tem aí espumantes aí campeões, já ganharam inúmeros prêmios aí internacionais Bom, a economia aqui também gira no agronegócio Tem inúmeras celebridades aí como Luiz Gonzaga aí do forró E é isso, eu tô doida já pra provar a gastronomia daqui Vai ter café da manhã sertanejo Exato, bom Tem isso típico Vai ter várias comidas típicas aqui da região A gente tá muito feliz de estar aqui finalmente aqui no Pernambuco Pô, minha primeira vez foi em 2004 em Recife Rafa já veio através do ex-trabalho dela outras vezes, muitas outras vezes E é isso, nada mais de estar começando aqui Os trabalhos que achamos aqui no tal pai, tal filho No Balneário das Pedrinhas É isso, vamos nessa A gente não tomou café da manhã, a gente não almoçou Tamo cheio de fome Partiu com o lança feroz, mas antes eu vou dar um mergulho no velho Chico Vamos nessa, partiu Tá pedindo, tá pedindo Tá pedindo lindo Nada mais justo que iniciar os trabalhos de gastronômicos aqui em Petrolina Pernambuco, na verdade aqui estamos no vilarejo Pedrinhas Tamo aqui com pai e filha, né Seu Queiroz, traz mulher pra nós Qual o nome do seu nome? André André, tô aqui com André, filho do Seu Queiroz E André, tudo bem? Seu Queiroz, tudo bem? Tudo bem, meu irmão Seu Queiroz, fiquei sabendo, primeiramente obrigado por estar recebendo a gente Você, você é bisavô, né? Nós estamos em casa, toda hora que você estiver Você é bisavô, né? Eu, bisavô Bisavô, e aí você compartilhou comigo aqui nos bastidores Você disse que O seu, hoje em dia, é o mais antigo, né? O seu era o quarto, né? Chegou como quarto Aí alguns faleceram, outros saíram daqui Mas aí o senhor, hoje em dia, atualmente é o mais antigo O senhor, originalmente aqui de Petrolina? O que é que? Pernambucano Pernambucano, até os dois, né, cara Entendi E aí, aqui é especializado em peixe na brasa Temos Tambaqui 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 dourado Piau Tem também o Cari Que é um peixe típico aqui da região, pescado aqui no São Francisco Porém o Cari, ele fica melhor feito na muqueca Como a gente vai apresentar a muqueca em um outro estabelecimento A gente preferiu aqui Degustar aqui na brasa Porque é o DNA aqui da casa, né? Aqui é o DNA da casa, é o peixe na brasa É Você vai fazer qual pra gente? O piau O piau, que também é um peixe típico daqui, né? É Pescado aqui também no São Francisco É Tá bom É Pedimos aqui um piau na brasa Lembrando que esse prato, ele é acompanhado de macaxeira, salada, vinagrete, feijão de corda, arroz A gente decidiu aqui pedir só a saladinha em um aipim e o peixe Esse peixe aqui inteiro, gigante Pediu isso por quê? Só isso Porque vão ser 48 horas de culminância feroz aqui em Petrolina Então, eu tô querendo, de fato, sentir Sentir o piau Sentir o piau Aquele momento, táqueles de limãozinha no piau Enquanto o Rafa Ribe sente a mandioca Eu sinto no piau Eu caio de boca no piau Aí Na brasa Olha, muito temperado, olha Coisa linda Temperado com alho Cebolinha, coentro Bem gostoso Lembrando que tem vários outros tipos de peixe Tocunaré, tambaquilha, tem um cari pra muqueca Bem gostoso Bem temperadinho Muita carne, ó Se liga só Ó A farofinha dentro Assim, desse jeito, eu nunca comia Meio que rechado por dentro Diz aí, Rafa Também nunca tinha visto Ó Já com a farofinha Bem gostoso Piau 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 na minha época falava Tinha uma expressão, né Pô, fulano vai tomar um piau, né Fulano vai tomar um pau Não rolava isso? Tô fixo não Uma gíria Peixe muito gostoso Vamos aqui de macaxeira Também tá uma delícia Bem macio Hum Tá aí Delícia de peixe Com essa vista maravilhosa Custa 100 reais Pô Alimenta três facilmente aqui Tudo de bom Estamos aqui agora no restaurante Flor de Mandacaru da chefe Juscelene, mais conhecida Como o Jusci E a gente vai mostrar aí algumas comidas típicas aqui de Petrolina Pernambuco Eu tô sedento pra provar aqui a Moqueca de Cari Que é um peixe típico aqui do Rio São Francisco E, bom, vou mostrar aqui um pouco agora como que é feito a paçoca de carne de sol A paçoca de carne seca Então, bora pro pilão Estamos aqui com a matriarca aqui, Jusci E aí, Jusci, tudo bem? Tudo bom Cara, primeiramente aí agradecer aí por estar recebendo a gente Eu adoro o soltar aqui de Pernambuco Vocês são muitos vitaleiros E, ó, quando chegar aqui chama de Jusci Não pode chamar de Juscelene não Beleza? Jusci, conta aí pra gente o que você vai preparar aí Então, vou mostrar aqui uma paçoca da maneira mais tradicional possível Que é pisada no pilão Essa comida tem um valor bem legal pra mim Porque o meu avô levava por muito isso nos alfórdios Meu avô era vaqueiro Então, isso é uma comida que você faz e passa até quatro meses Se a carne for bem sequinha Então, é uma paçoca de pilão Tá A gente colocou um pouco de farofa já A gente vai... Aí aqui tem a carne de sol já assada, né? Que a gente fritou ela ali na manteiga mesmo E aqui você usou uma manteiga de garrafa ou uma manteiga normal? Manteiga de garrafa Manteiga de garrafa Manteiga de garrafa Tá Principalmente pra finalizar a paçoca E mais farinha pra cobrir, pra ajudar aqui a gente a pisar Tá Esse amarelinho é porque a gente coloca colorau E aí agora amassando É amassando Depois a gente vai colocar cebola também Cebola fritinha Aqui demora um pouco Pra machucar a carne, né? Machucar a carne demora um pouquinho aqui Muito mais fácil fazer no processador, né? Mas fica muito mais gostoso você assina É, tem um... Tem uma diferença muito grande Me estreia aqui na paçoca de carne seca Que seria a carne de sol aqui frita E... Jussi elaborou aqui uma receita aqui Que era do avô dela Com rapadura Olha, leva cebola também Coisa linda, cara Rola aquele pedação de rapadura E vamos que vamos E claro, pra dar aquele toque salgadinho Cebola E manteiga de garrafa Caramba Troço de doido No salgadinho da carne de sol Desfiada Bem molhadinha Tá bem umedecido A cebola também dá um punch bom E esse adocicado aqui Da rapadura Troço de doido Feito no pelãozinho Tá bem geladinho Bem umedecido Que prato, meus amigos Caramba Viva Pernambuco Viva Petrolina Caramba Muito bom mesmo Porra Aguiu de se emocionar Meu Deus Caramba Muito bom Minha estreia aqui na Paçoca A Jussi falou que é a receita do avô dela E eu lembrei do meu avôzinho também Que era viciado em rapadura Era mineiro Então isso aqui realmente, Gui É de se emocionar Hum Nossa Tudo que tem um docinho junto Eu me amarro Doce com salgado Combinação E a cebola também tá incrível, né? Hum Tá geladinho, né? Umedecido, né? Caramba Bem fresco, né, Rafa? Nossa Tchau, Gui Vou ficar aqui só comendo paçoca É isso Começar aqui os trabalhos que achamos aqui no Flor de Mandacaru Com menu degustação Tem, cara, inúmeras de maravilhas aqui Típicas aqui de Pernambuco Começar aqui com um bolinho de galinha Deliciese Tipo uma croqueta Vamos aqui agora de bolinho de feijoada Bem gostoso também Com baconzinho Couve Sequinho Como tem que ser Super bem empanado Que delícia Caramba Menina a prestação aqui R$ 119 Paçoca, torresmo Carne de sol Com Baião de dois Temos aqui também Buxadinha Sarapatel Escondidinha de carne Vamos aqui agora de torresminho Barriga do corpo Hum Que saudade que eu tava de um torresminho Meu Deus Deliciese Vamos aqui agora provar a paçoca Hum Essa versão aqui já É sem Sem a rapadura Coisa linda, ó Hum Deliciese Igual a outra que a gente provou Só que sem Rapadura Hum Eu confesso que com rapadura Fica bem mais gostoso Mas essa também sem rapadura Tá demais Vamos provar aqui agora Baião de dois Com carne de sol Baião de dois aqui Com carne de sol Ah, mano Delícia também Tá tipo uma milharina Com feijãozinho de corda Bem cremosinho, ó Parece um creme de milho Vem bacon Com certeza coentro Hum Hum Eu gosto de banho de dois assim Bem molhadinho Bem cremosinho Tá tipo um creme de milho Ó, mano Ó Bom demais Próximo Galinha com xerém Xerém É Tipo uma papinha, né Uma milharina Galinha com xerém Xerém aqui a Creme de milho Seria a canjiquinha Que coisa linda Já tá mais adocicado Esse xerém Galinha super bem temperada Desfiada Desmanchando na boca Com cebolinha Coentro Salgadinho De xerém Tá meio de uma textura Assim mais de bolinho Bem molhadinho Luminação perfeita Próximo passo aqui Escondidinho de carne Tá tipo uma Uma textura assim De De empada Tipo empada Que foi ao forno Olha Explosão de creme de macaxeira Acredito eu Que troço maravilhoso Gratinado, né Olha isso Uhum Nossa Acredito eu Que esse Escondidinho Foi feito com creme de De macaxeira Bem molhadinho também Do jeito que tem que ser Carne de sol aqui Desfiadinha Caramba Tudo aqui é muito bom Bom Eu acho super válido Eu pedir esse menu Degustação Pra primeira vez aqui Pra conhecer aqui O trabalho da chef Provar de tudo um pouco Bem gostoso Vamos agora aqui De bode frito Com macaxeira E o que eu adorei Aqui desse menu Degustação Que é servido em Em panelinhas Lindas Tá tipo um torresminho Uma pipoca de bode frito Ó Ainda rola um crack crack Ó Bom demais Ó Lembra muito um torresminho Bem salgadinho Macaxeira Desmanchando na boca Deliciase Pernambuco Primeira vez que eu vim aqui Foi em 2004 Só em Recife Cara Muito bom Tá vindo conhecer Outra cidade aqui No Pernambuco A comida aqui é sensacional Meu Deus do céu Vamos agora aqui De Sarapatel Que são os miúdos Do porco Sarapatel É um tipo de prato Que não é fácil De fazer Poucos lugares Que eu consigo comer Que eu acho assim Maravilhoso Ó Desse aqui Sem comentários Super gostoso Uma delícia Pra finalizar aqui Esse menu De gustação Maravilhoso Vamos aqui agora De buchadinha Buchada de bode Tamo aqui na terra Do bode do cabrito Partiu buchadinha Uma das melhores De bode que eu já comi na minha vida Tá aromática Meio que um toque de limão Coentro 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 Cebolinho Cebola Nossa Tá super aromático Dá pra sentir aqui Que tem umas ervas aromáticas também Caramba Que delícia Sem palavras Sem palavras Explosão de sabores Meu Deus Quando vierem aqui Quando vierem aqui Não deixem de pedir Esse menu De gostação Que iam Fora de sério Rafa Ribes Estamos na terra Do caju Nada mais Do que pedir aqui Um suco de caju Um brinde O que você tá bebendo Um brinde Saúde E foi de suco de caju Eu fui de kombucha Ou kombucha de lúpulo Que é aquela planta Que é também Utilizada pra fazer a cerveja E é uma bebida Fermentada Probióticos Eu amo Quando tem kombucha Eu acho refrescante Eu acho demais E esse brinde Foi pra esperar aqui Um dos carro-chefes Aqui da casa Que é a moqueca de cari E a kombucha Realmente Dá pra sentir o lúpulo Que é dar o ar marco Pra cerveja Parece que tá tomando Uma cerveja Na verdade Parece Uma cerveja Sem álcool Partiu Moqueca de cari Peixe típico Aqui da região Do Rio São Francisco Tô doida pra provar Também Vou comer um pouco Da tua moqueca Vamos agora de moqueca de cari Que é um peixe típico Do velho Chico Do Rio São Francisco E tá a coisa mais linda Gui Sério Tô emocionada Só de ver esse prato Aqui na minha frente Acho que vou comer com a mão Vai estar uma aposta Bem grande Moquequinha Com azeite de dendê Só um pouquinho E leite de coco Nossa Tomate Cebolinha E mandacaru Que é um tipo de cactus Aqui da região Nossa Tá deliciosa Reparei que é um peixe Com a carne um pouquinho mais escura Bem rígida também Peixe de Rio Tem de ser um pouquinho mais escuro Tem de ser mais escuro Tem um osso Não tem espinho Tem só um osso bem grande E mandacaru faz parte Da família dos punks Das plantas alimentícias Exatamente Inclusive a Jussi Até trouxe uma aqui Só o mandacaru Pra gente provar ele A moqueca acompanha também O vatapá né Que é de pão Amendoim e castanha Pirãozinho de peixe E arroz branquinho É isso Um prato Típico daqui Delicioso E essa conserva aí Rafa de mandacaru Gostoso Vou provar o mandacaru puro Vatapá tá delicioso Tá com sabor bem marcante Do amendoim Eu amo essa combinação Eu amo essa combinação Vatapá Pirão Arroz Um caquinha de peixe Mandacaru aqui ó Puro Conserva de mandacaru né Ele parece uma estrelinha Parece uma carambola né Parece uma carambola Parece um pepino também Só de formato né Hum Nossa Eu diria que ele é meio picante Ao mesmo tempo meio doce Me lembrou um gosto de Doce de figo Meio agridoce né Hum Nossa Diria que é uma mistura de figo Com Pepino Muito bom Eu amei a combinação do Mandacaru aqui na moqueca Eu achei que é uma moqueca bem mais leve Que a moqueca baiana né A gente sente o dendê Mas realmente tá bem menos Que é a galera que curte um pouco menos disso De dendê Apesar de que eu também amo dendê Não sei Eu gosto de tudo E Amei o Mandacaru Achei ele meio adocicado Mas eu quero provar ele puro Que eu tô curiosa Pra saber o sabor dele puro Hum O cari Ao mesmo tempo que eu falei Que é uma carne mais escura Porque tem umas partes mais rosadas Mas eu reparei que ele lembra muito Uma textura de uma lagosta né Ele é considerado aqui pra eles aqui A lagosta do Rio São Francisco E ó É uma carne bem rígida Hora da sobremesa Agora Compartir com vocês aí Algumas das sobremesas doces aqui Do estado de Pernambuco Tô aqui com bolo de rolo Servido aqui com uma bola de sorvete de queijo E calda de goiabada quente Isso aqui tá uma maravilhosidade Vamos nessa que o sorvete de queijo aqui já tá derretendo Salgadinho do queijo do sorvete O adocicado do molho da goiabada Cara, essa textura aqui do bolo de rolo também é maravilhoso Caramba, cara Cobardia essa sobremesa Meu Deus do céu Caramba Agora vamos de cartola Que é o clássico dos clássicos Que é banana assada Queijo do sertão Que é o queijo manteiga Canela açúcar E nessa receita aqui Vai também cacau E cartola é patrimônio cultural e material Então Tá bonito isso aí, Rafa Esse aqui é o clássico dos clássicos Se você tiver em Pertambuco E não comer uma cartola Você tá fazendo errado É a sobremesa tradicional, né? É a sobremesa número um E banana da terra, né? Que eu sou viciada Nossa Caramba Sério É uma sobremesa simples Mas é aquele simples que nunca erra Dizem que ela foi criada na época do engenho E sério Eu acho que essa sobremesa aqui Se tivesse só ela na vida Eu morreria feliz Eleita aí a sobremesa favorita de Ribiana Mais conhecida como Lela Cartixa Aqui em Pernambuco Diretamente de Petrolina Estamos aqui agora no Podódromo Que é um lugar que você não pode deixar de visitar aqui em Petrolina Tromo vem da palavra corrida No Rio de Janeiro temos o Sambódromo Que é como se fosse uma espécie de corrida de pessoas Que tem que atravessar aquela avenida Pra desfilar durante o Carnaval Temos o Hipódromo Corrida pra cavalo Velódromo Corrida de bicicleta E Bodódromo Comer bode até dizer chega Chegou a hora, chegou o dia Partiu Bodódromo Mas tem um porém A corrida dos bodes era antigamente Meu xará, Guilherme Coelho Foi prefeito aqui de Petrolina Era frequentador assíduo aqui do Bodódromo Por volta dos anos 90 Cara, eram inúmeras barraquinhas de madeira Onde cada barraquinha dessa Vendia os bodes Então rolava carne de bode, obviamente As carnes fincadas assim O bode provavelmente inteiro E aí o comensal ia, pedia um pedaço Ele fritava ali na hora Na panela, no óleo E depois foi se aperfeiçoando Foi evoluindo Foi evoluindo Mas agora é o carneiro Então vamos nessa Partiu carneirar no Bodódromo Bom, já que agora é carneiro Eu vou chamar de carneiródromo Beleza? Partiu! O Bodódromo é um centro gastronômico Que possui inúmeros restaurantes Dicas de locais Recomendaram aqui Beira d'água E estou aqui com um lampião Representando aqui os bodes E Maria Bonita As ovelhas E é isso Hora de carneirar No Bodódromo Estamos aqui com o Alexandro O Alexandro nasceu em Recife Mas mora aqui desde os anos 90 Aí Alexandro Você é muito, digamos Orgulhoso, né cara De morar aqui em Petrolina, né Me acolher Eu fiz com a minha mãe Da Terra Prometida Aí, Terra Prometida É aqui em Petrolina Alexandro ontem Folgou Tirou uma marola Lá no Rio São Francisco E o cara está aqui Cuidando aqui do Da gente Já servindo aqui Uma macaxeira frita Um feijão de corda Lembrando aqui Que a gente pediu o cabrito Que é o carro-chefe Então o carro-chefe O cabrito Ele é servido no espeto Vem todos esses tipos De acompanhamento Feijão de corda Arroz branco Vinagrete Creme de macaxeira Macaxeira frita E pirão Esse pirão é de carneiro também, né Pirão de bode É pirão de bode Pirão de bode E ali já está vindo também Uma paletinha de Carneiro Carneiro também Tudo aqui é carneiro Só o nome do lugar Que é Bodó É isso aí Começar aqui a degustação Carneirinho Cara, carneirinho na brasa No Rio de Janeiro Não é muito comum É mais comum No sul do Brasil É, no Rio realmente A gente não tem esse costume Uma Carne Ela está bem passada É um sabor mais pronunciado E o outro cachorro que eu comia Geralmente serve na palheta Assim, poucas churrascarias no Rio que serve Bem gostoso Achei um pouquinho Mais bem passado Eu adoraria que fosse ser o ponto Pra mal Mas eu não sei se é o ponto aqui da casa Bem gostoso Confesso que Queria muito provar o bode aqui Em Pedrolina Mas como foi explicado aí anteriormente Isso é coisa do passado Carne muito boa Tem umas partes aqui Mais suculenta Mais macia Onde tem mais gordura É o meu tipo de 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 ponto Que eu prefiro mais Mas eu curto assim também, né Cara A casquinha fica mais Crocante Mais caramelizada Aquele torradinho, né Hum Olha aí Gostaria de compartilhar uma curiosidade com vocês Antigamente servia bode Hoje em dia é carneiro Bode É uma carne mais dura Mais rígida Isso devido a geografia aqui da região Por ser montanhosa E na verdade Os bodes acabam vivendo mais livres Comendo favela Que é uma planta alimentícia E Outros tipos também de Cactus Como Chic-chic Enfim Palma também Muito comum É Eles tem o costume de viver mais livre E Conforme eles vão subindo Essas regiões mais montonhosas É A carne tende a ser mais dura Mais rígida Devido a musculatura do bode E acaba que a preferência aqui da galera É pro carneiro Que é uma carne mais macia E É o que rola É uma delícia O negócio é o seguinte Alexandro muito fofo Muito atencioso Portou aqui a palheta De carneiro aqui pra gente Mas Alexandro Vou ter que te avisar Que o boca de lagarto Tá aqui E o boca de lagarto Vai partir pra Vai partir pra cima Nossa Carneiro Hum Cara A palheta sim Nossa A palheta tá desmanchando na boca Tá um toque Tem especiarias aqui Tá bem aromático Nossa Bem caramelizado Essa palheta aqui de carneiro Tá caramelizada aqui No Vinho Cabernet Sauvignon Vinho aqui Da Localidade aqui de Petrolina Nossa Tem um sabor de uva Realmente Tem aqui uma geleiazinha de Hortelã com abacaxi Mas eu acho que rouba o sabor Ó Ficaria aqui só nessa proteína Os acompanhamentos aqui Pirão de bode Bem gostoso Pegada mais sírgica Com certeza tá temperado com limão Creminho de Com purezinho de macaxeira Ó Também muito bom Eu vou ser sincero Eu sou mais carnívoro Eu curto muito mais comer carne Mas esses acompanhamentos São uma delícia Já venho acompanhado aqui Tô fanzaço aqui do Carneiro na brasa E a palheta de carneiro Cara Trozo de doido Tipo uma churrascaria Bom demais Uma outra coisa que me chamou Muita atenção aqui Que acentua muito o sabor E dá pra perceber nitidamente Quando você come a carne Ela é feita no carvão Na brasa E falando de valores Espeto Do carneiro Espeto completo Eu diria que dá pra 4 pessoas 85 reais E essa palheta aqui gigantesca Se você não é um lagartão igual eu 4 pessoas comem também 132 reais Com todos esses acompanhamentos Macaxeira Feijão de corda Arroz Pirão de bode Creme aqui da macaxeira Vinagrete Cara É comida Até desestega É Bem gostoso Não dá vontade de parar de comer Isso aqui é um restaurante Mas eu diria que é uma churrascaria É uma churrascaria de carneiro Se você é carneiro que nem eu Foca só na carne Sensacional Entre uma comilança e outra Estamos aqui agora Na oficina do artesão Mestre Quincas Que é o primeiro artista de Petrolina João Correia Lima E ele faz essas carrancas lindonas Que as carrancas são esses Artesanados em madeira Entalhada Que tem feição de humano E às vezes de animais E que elas eram feitas Reza a lenda Para colocar na proa do barco E espantar o mal-olhado Então agora a gente vai visitar Essa oficina aqui Mestre Quincas Já chegando aqui na oficina do Quincas Eu tive a felicidade E a sorte de encontrar aqui Seu Roque Que é um dos artistas aqui Que compõe aqui a oficina Tudo bem, seu Roque? Tudo bem O senhor faz esculturas de santo É, eu comecei no meu trabalho No começo Eu comecei fazendo carranca Mas carranca era um mundo muito travado Você fazia 100 carrancas diferentes E quando a outra eu ia juntando tudo Era o que? Carranca Mas aí eu queria mais Aí eu evolui mais Porque o mundo das esculturas E meu nome de ser Roque Não tinha utilizo melhor Do que Roque Santeio E eu trabalho com o mundo da arte sacra Que hoje É um mundo muito Voltado pra mim Sempre Há muitas encomendas São as obras divinas Obras divinas Isso é muito bom Bacana Qual o trabalho aqui do senhor Nesse espaço aqui Que mais representa o seu trabalho? Olha Isso aqui é a família sagrada Ok Aqui tem um monte de caminhão Esse pavão aqui também é lindo Não Aqui tem o São Francisco dia 6 Certo Nossa Senhora das Graças Estou aqui com duas rendeiras Na verdade duas fuxiqueiras Do meu lado direito aqui é fuxiqueira Que gosta de fuxicar E desse lado aqui é fofoqueira Que gosta de fofocar Brincadeiras à parte Fofocar Mas é verdade Nós somos fuxiqueira e fofoqueira Eu adoro fazer o fuxico Pra quem não sabe O que significa o termo aí Fofoca e fuxico Aqui é uma focha de fuxico Certo E aqui é a focha de retalho E ali é a focha de retalho Então Eu desejo pra todas as fofoqueiras de plantão Mais fofoca e mais fuxico E pro ano de 2021 Obrigada Estamos aqui agora no Espeitinho do Papas Obviamente especializado em espetinhos de carne Tem de bode, colchão mole Frango cupim Eu já cheguei aqui Na hora que está abrindo O carvão aqui já no fogo Esperando ficar na brasa Botar as grelhas aqui É o tipo de estabelecimento que me representa A churrasqueira aqui Literalmente na esquina da calçada As mesas de plástico Cadeira também Curiosamente São três estabelecimentos Tudo da mesma família São irmãos Tem esse aqui na avenida Tem um no Bodódromo E tem outro lá em Juazeiro Onde esteve a felicidade de conhecer E é isso Esperar aqui O fogo ficar pronto E cair pra dentro aí dos espetos Está anoitecendo aqui em Petrolina Estou com nada mais, nada menos Ronaldinho dos espetos do bode Diretamente aqui de Petrolina E aí, Ronaldo, tudo bem? Tudo bem, meu patrão Beleza Obrigado por estar recebendo a gente aí Que bom, meu velho Cara, eu estou vendo aqui Que são espetos de bode gordo, né? Com bastante gordura, né? Cara, isso aí fica uma maravilhosidade na brasa, né? Em forma de espetinho Vamos experimentar? Vamos experimentar Mas já dá pra ver que é maravilhoso Me diz aí, cara Como é que você teve essa ideia De oferecer carne de bode na brasa Em forma de espeto? Pra quem der essa ideia Foi o meu irmão, o Papas Sim Ele é o Papas número um, né? Número um Pra quem não sabe Papas número um é o Laude Juazeiro Laude Juazeiro Certo Quem me indicou foi ele Em 2005 Ele que te deu a planta Foi Falou, Ronaldo? Aí estava eu, ele Minha mãe Minha ex-mulher, né? Nós ficamos falando Mãe, por que tu não bota os espetos de bode? Que Petrolina e Sobradinho Ninguém tem Ninguém tem Nem Petrolina e Juazeiro Certo Certo É, meu Ronaldo Vou botar Porque você começou com minha mãe, né? Vamos colocar? Falei, bora Aí quando foi, me botamos Começamos com quatro mesas Tinha uma mesa de sinuca Minha irmã, meu irmão, onde eu tirar? Ronaldo, tira a mesa de sinuca E bota a mesa Aí começamos com a mesa Graças a Deus, o momento está sendo bom Com essa pandemia Passei quatro meses e três dias fechado E agora voltou com tudo Eu voltei com tudo Tá, e o teu outro irmão está lá no Bododro Está lá no Bododro E aí você dá uma bola pra ele durante o dia Quando começa a noite, você já vem pra cá Eu estou aqui Você é o cara que pega no pesado Você pega no pesado? Você pega no pesado? Você pega gostoso? Pega com firmeza? Certeza, com amor Com amor, isso Com amor, com coração Cara, impressionante Eu estou assim, maravilhado aqui Com o tamanho dos espetos Espeto gigante, gordo Quanto que é cada um, Ronaldo? Ele simples está de nove Nove Acompanha com farol vinagrete É gigante, gordo Gordo Aí tem ele completo de doze Aí vem com macaxeira Macaxeira frita Farol vinagrete Aí tem ele completão O feijão tropeiro Feijão tropeiro, macaxeiro e vinagrete Ele é 15 Como é que vocês chamam aqui a completão? Porque tem lugares, por exemplo, no Goiás Que chama de jantinha, né? No Rio é prato feio Na vida nós chamamos de completo e completão Completo e completão Eu vou de quê? Eu vou de completo e completão Qual é a solução? Está com fome? Sempre com fome Completão é melhor Então vamos de completão Cheio de solução Estou aqui com o José Carlos Passando aqui no meio da rua Ele vende amendoim Ovo de codona, camarão, castanho Legal Tudo no saquinho Cozinho, torrado Cozinho, torrado O camarão é cozido Cozido A seco, né? Legal Isso aqui eu percebi que é uma farmácia natural De enrijecimento de membro Viagra natural Viagra natural Amendoim, camarão, ovo de codorna Ontem eu comi cinco ovos de codorna Foi uma noite incrível Viagra natural É isso aí, pedi aqui o completo espeto de bode Completão Completão Ao ponto pra mal Um bode gordo Com a gordurinha Socolhento Não fica ressecado Manteiga de garrafa Dando aquela aplicada aqui na macaxeira Macaxeira É nítido que não é congelada Tá super macia Fez na hora Muito bom Vamos provar aqui o feijãozinho de codorna Sim, mas ainda não é óbvio E então pronto E é? A macaxeira tá adocicada Sim, meu amigo Feijão de codorna aqui com farofa Hum, bastante coentro Nossa Chupa de coentro Tá aquele frescor Bom postar Bem bom Vamos postar Bom Sabe de nada Inocente O Ronaldo falou Que essa pimenta aqui é brava Amigo dele trouxe lá do México Vamos ver qual é a dela A gente não conhece a pimenta Dá uma aplicada aqui Vai devagar Vai devagar, ó Já tá me escutando Na voz da experiência É, ó Aí, se liga Falou que Falou que arde muito Ai, pelo cheiro já dá pra ver que ela é muito forte Hum Não é brincadeira mesmo não Ela é tão forte que rouba o sabor da comida Mas é gostosa, saborosa 15 reais esse prato É uma refeição Um dos lugares mais incríveis Que tem mais alma Aqui em Petrolina Bom demais Espeto de bode na praza Muito gostoso Quando for comer bode Foca no bode gordo Porque realmente tem muita suculência E fora a comida ser deliciosa Cara, o Ronaldo ali é um ser humano fantástico Cara, batalhador Muito divertido Zoador Zoa do início ao fim Parada obrigatória aqui Tá muito saboroso Bem pronunciado o sabor Um outro corte de carne bovina Que eu amo de paixão É o cupim Aqui também tem Aqui também tem Sabor único Carne suculenta E de ao ponto pra mal Ó O Ronaldo queria que eu comesse o outro espeto de bode Mas quando eu descobri que ele tinha de cupim Não hesitei em pedir Realmente muito suculento Nove também Nove Nove Muito suculento Já quero saber aqui embaixo Qual o teu corte de carne favorito Com certeza o cupim aí tá no Dos meus favoritos Rafa Ribes Eu diria que café da manhã É a refeição principal do dia É isso E além disso É a minha refeição favorita também Com cara de sono Iremos provar agora O café da manhã Do Agreste E é isso Café da manhã sertanejo Aqui na casa de fazenda Sério Eu tô com muita fome O Gui sabe Eu acordo amarrada Não é não? É Eu tô com muito sono Mas vou comer também Então vamos nessa Partiu o café sertanejo Partiu Já chegamos chegando Aqui é a área do buffet A vontade Você paga 45 reais no domingo Sábado 39 reais Domingo é uma coisa mais Digamos Mais potente Então cara São inúmeros tipos de prato Como buchada de bode Sarapatel Bode guisado Tem cuscuz Tem paçoca Inúmeros tipos de bolo Salgado Os munguzá Lindo tipos de caldo Isso aqui é a verdadeira experiência A verdadeira experiência Do café sertanejo E eu tô muito emocionado Tô cheio de fome Tô cheio de sono E bora aí Se deliciar com as delícias do sertão Já começar aqui com cuscuz rico Que leva a carne seca Coentro Cebola Aí ó Xerém Tá abrindo os trabalhos É E os trabalhos Digamos Bem Autêntico A paçoca Vamos aqui De carne de sol Não pode faltar No café da manhã Também O mocotó Cara Tô literalmente emocionado Porque Comer todas essas delícias Logo Na primeira hora Do dia Eu Tô achando isso tudo Muito incrível Vamos aqui De buchada De bode E por que não Um pouco de sarapatel É isso aí Minha estreia aqui No café do Agreste No café sertanejo Eu tô maravilhado Com isso aqui Que tem inúmeros tipos De miúdos E tripa Então vamos começar aqui Com Os carro-chefes da casa Aqui Cuscuz Parando Chama Cuscuz Rico Com carne seca Coentro Cebola Uma delícia Vamos aqui agora De xerém Canjequinha Tá bem umedecida Vamos aqui agora De paçoca Paçoca tá bem gostosa Com a carne de sol Com a carne de sol Que combinação Já tô me sentindo aqui No almoço Diz aí Rafa Ribi É isso Sarapatel Sarapatel Vamos dar uma fricada aqui De lambão A criança região aqui De Pernambuco Também eles chamam de lambão Meu molho que tem lá na Bahia É um molho muito rico De tomate Cebola Coentro Salsinha Provavelmente tem Azeite Vinagre E especiarias E bastante pimenta E bastante pimenta Exatamente É isso Já vamos logo De buchada Buchada de bode Coisa linda Eu diria que é uma buchadinha Buchadinha Buchinha Meio buchinha É Amba De delícia Super bem temperada Com Realmente eu nunca ia imaginar Na minha vida Que eu começar Um dia da minha vida Que vai marcar Pro resto da minha vida Comendo todas essas delícias Aqui do Nordeste Caraca Tudo muito bom De qualidade Tanta coisa gostosa No meu prato Eu já tava esquecendo Aqui do Mocotó Mocotó Olha isso Puro colágeno Gelatina pura E vai só no beijinho Humm É bem gostoso Confesso que depois desse café da manhã Provavelmente Só vou almoçar Talvez não Que eu usei a boca devagar Você não entendeu Você achou que eu ia falar Vou jantar Está indo para o almoço Humm Humm Ah, isso aqui é bom demais Tudo muito bem feito Não vejo a hora de já partir para o segundo round ali E ir para os caldos Tomar o monguzá E é isso Vamos que vamos Gelina e Petrolina Essa pimentinha aqui Uma das colaboradoras aqui Que faz Ela é curtida na cachaça Levemente apimentada Aqui Bem gostosa Trouxe de dois esse lugar Nossa Está aqui horas comendo Bom dia Cafézinho Nossa Que voz É isso Eu sempre acordo com essa voz rouca Me aguentem O Gui pediu os pratos pesados Pediu não Se serviu né É Se serviu dos pratos pesados Eu fui nos pratos de formiguinha Mentira Não só de formiguinha Mas é que a gente tem aqui Bolo de macaxeira Que para mim parecia um pudimzinho E dizem que é o carro chefe daqui Então eu já fui logo nele Eu vou começar nele Eu sou apaixonada por um bolo de macaxeira Que eu chamo de bolo de mandioca E vou até contar uma coisa para vocês Deve ser porque minha mãe disse Que quando ela estava grávida de mim Ela quis comer um bolo inteiro de macaxeira Então se eu amar tanto assim É culpa da minha mãe Humm Nossa Realmente dá para sentir a mandioca Não é Dá para sentir a mandioca Ficou bom né Não é enganação Como é sentir a mandioca entrando Ai não me desconcentre aqui não Gui Mas ó Quando eu falei que parecia um pudim É porque a parte de cima é bem caramelizada Humm Bom demais Quando estiverem aqui Não deixem de provar Uma das colaboradoras mencionou Que é o carro chefe da ala dos bolos E das tortas E essa parte mais caramelizada É como se fosse um açúcar queimadinho né Um açúcar cristalizado né Então não fica tão doce E o bolo não é tão doce Dá para sentir muito gostinho de macaxeira Muito bom E claro né Peguei aqui a tapioquinha E também o requeijão manteiga Que é um queijo aqui deles Ó Requeijão para a gente geralmente é aquele mais Líquido né Mas aqui é assim E eu particularmente amo esse Mais amarelado Lembra Lembra né Um queijo prato mais grossinho né Mais grossinho Muito bom Então isso aqui num sanduíche Fica Hum Na tapioca então Hum Ele pediu a tapioca pura né Só o disquinho Só o disquinho Para colocar o queijo Hum Hum O café do manhã Ali tem uma mesa de bolo Que é sensacional Se você for de pan de bolo Já vai direto nela Porque tem assim umas 10 opções Um melhor do que o outro Tô comendo um aqui agora de coco Hum Muito bom Sempre que estiverem num lugar assim né Que você pode servir à vontade Evitem desperdício Coloca só o que realmente for comer Se for comer muito Coloca tudo no prato Mas come Por favor Sem desperdício Né Porque Não é legal Agora na aula dos doces Vamos usar aqui Aquele momento tá aquele de canelinha Cara vamos usar no Rio de Janeiro Pelo menos no Rio de Janeiro A gente chama de canjica Eu sei que aqui no Nordeste é diferente Porém lá a gente chama de canjica E esse aqui é um dos pratos que tem Típicos também na época de São João Tá literalmente fumaçando É uma delícia Bem adocicado Com canelinha daquele Aquele levante Tem ervas Como cravo Aquele toque adocicado Bem gostoso Eu amo É um dos pratos de São João Que eu amo desde criança Já quero saber aí de você Coloca aqui embaixo nos comentários Qual o seu prato favorito Típico de festa de São João O meu É de fé junina O meu seguramente aqui É o munguzá Bom demais É isso Pra finalizar aí Os trabalhos que gastamos aqui No café Sertanejo Peguei aqui Uma canjica de milho verde Ó Na hora Você já sente o gosto da pamonha Deliciese E aqui Tapioca de coco Que chama de Cuscuz doce Lá no Rio Ó Sensacional É isso Deliciese E cafezão Esse assim é o café dos campeões Otholeca É isso Tchau, tchau. Quase se despedindo aqui de Petrolina, Pernambuco, aqui comendo um milhozinho assado na praça. O amigo ali tá assando o milho. Tem umas ruas aqui maravilhosas. Na beira da estrada. Na beira da estrada, exatamente. Tô aqui com a minha amiga Valentina. E aí, Valentina, tranquilidade? Como é que tá hoje? Ó, milho na praça adocicado, velho. Gostou de você não, ó. Foi embora. Aí, gente, vai finalizando aí mais um episódio da série Sabores do Nordeste, diretamente aqui de Petrolina, Pernambuco. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí, compartilha com a galera. E comenta aqui embaixo o que mais vocês gostaram aí desse episódio. Quem também é de Petrolina, quem já conhece. E você não vai me dar um pedaço de milho assado, não? Vou sim, vou sim. Uma mordida? Boa, delícia. Cara, milho assado na brasa é tudo de bom, né? Fica meio adocicado, né? Um gosto meio de pipoca. E... Petrolina é incrível, né, cara? Pô, tem vinho, tem uva, tem bolo de rolo, tem carlota, tem galinha cabidela. Todas as comidas maravilhosas de Pernambuco. Lembrando que a gente volta pra Bahia, vai fazer mais algumas outras cidades lá. Reconcavo Baiano, Salvador. E depois a gente vai indo pra Aracaju, vai ganhando aí Sergipe, Maceió, Alagoas. E aí vai indo, vai indo, volta pra Pernambuco, faz Recife, faz Caruaru. Já quero saber de vocês aí, deixa aqui embaixo aí, qual cidade que a gente não pode deixar de visitar em Pernambuco, em termos de gastronomia, beleza? Tô ligado que Caruaru, pô, Petrolina em Recife, é fora de série, mas com certeza tem outras aí. Enquanto você fala, tá bom. Eu vou pegar outro milho, porque a mulher lagartista tá sempre com fome, pô, milho não rola dividir, né? Valeu, galera, até a próxima, deixe seu like, compartilha e a gente se vê na próxima. Beijo! Beijo! Beijo!